O que é o goleiro? A visualização, né? Mas antigamente os goleiros pegavam a bola e chutavam praticamente para o alto. Ainda chutavam de frente, assim, para o alto. O atacante via aquela bola lá na lua e voltava na cabeça dele. E hoje em dia os goleiros batem de forma mais de lado. Os meninos entendem mais isso porque assistem mais futebol. De tal maneira que a bola ganha pouca altura e de repente um pouco mais de profundidade. A pergunta da questão é, ele não pergunta sobre o alcance diretamente da bola. Ele pergunta assim, existe alguma possibilidade de eu saber qual dos dois vai receber a bola primeiro? Será que tem alguma forma da gente saber se um recebe a bola primeiro do que o outro ou se não? Olha só. Então fiz as duas trajetórias aqui, ou pelo menos tentei fazer. Uma trajetória em que a bola vai mais alta, tranquilo? Mas aí também tem menos profundidade, tá? E a outra que vai mais baixa, porém tem uma profundidade um pouco maior. Legal. Bem, o que define o tempo de voo, né? O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Qual dessas duas bolas você acha que... Não tem que olhar tempo de subida, você não tem que olhar para a profundidade. É para a vertical, né? Repare que qual dessas duas bolas vai demorar mais para subir? Repare que a componente vertical dessa bola que vai mais em cima, a inicial era maior, por isso ela subiu mais, né? Ela demorou então mais tempo para ser zerada, ela ficou subindo durante mais tempo. Tudo bem? Então, com certeza, essa bola aqui demora mais tempo para voltar do que essa outra. Então, é possível eu saber qual dos dois carinhas vai receber a bola primeiro? Sim. A bola que atinge a maior altura é um indicativo que demorou mais tempo para subir. Se demorou mais tempo para subir, é um indicativo de que vai demorar mais tempo para descer, né? Então, o tempo total de voo da bola mais alta é maior do que o tempo total de voo dessa bola mais baixa. Por isso, os goleiros hoje em dia batem assim para tentar surpreender o time adversário, né? A bola chegar mais rápida no atacante. Tudo bem? Então, é possível sim, e a bola mais baixa atinge o atacante primeiro do que a bola mais alta, embora a distância aqui percorrida seja maior. Tudo bem? E a resposta dessa questão, então, seria sim, é possível, e o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo, a alternativa letra B de bola.